Música Força Aérea Brasileira e Marinha enviaram equipes para ajudar na busca pelas vítimas do acidente com helicóptero que caiu na noite desta sexta-feira na Bahia. Começou hoje em todo o país a primeira etapa da campanha de vacinação contra a paralisa infantil. O Ministério da Saúde quer vacinar 14 milhões de crianças menores de 5 anos. E veja também. Amanhã é o último dia de inscrição para estudantes interessados em conseguir uma vaga em instituição pública pelo sistema de seleção unificada. Podem se inscrever no Sisu estudantes que fizeram o Enem no ano passado e obtiveram nota diferente de zero na redação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal do Sisu na internet e são gratuitas. Brasil ocupa o quinto lugar entre os recordistas de mortes no trânsito. O Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária vai ajudar a reduzir esse índice. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra em média mais de 38 mil mortes por ano em acidentes de trânsito. Notícias começa agora. Música Boa noite. Hoje foi dia de proteger as crianças da paralisa infantil em todo o Brasil. Meninos e meninas menores de 5 anos foram vacinadas. Sete estados também vacinaram contra o sarampo. Desde 2001 não é registrado nenhum caso da doença no país. Mas há preocupação com o surto do sarampo na Europa. Veja na reportagem de Aline Bastos. Posto de saúde cheio. A carteira de vacinação das crianças é importante para a devida atualização das doses que já foram aplicadas. O Zé Gotinha estava lá para alegrar a criançada. A Maria Gotinha também. Sem falar nos balões que foram entregues para encorajar os pequenos. E olha que o incentivo deu certo. O mais legal é que ele falou que eu quero levar o meu caderno do Bem 10 para mostrar ao Zé Gotinha que além de vacinar eu também estou estudando. A primeira etapa da campanha aconteceu em 115 mil postos de vacinação. A segunda dose deverá ser tomada no dia 13 de agosto. Então fica a orientação aos pais. É muito importante que todas as crianças vacinem contra a polio. Que embora aqui no Brasil a gente não tenha a poliomielite desde 89. Mas tem outros países, principalmente da Ásia, que tem o vírus circulante, que tem a doença e que podem trazer para o Brasil e retornar. Isso a gente não quer. Então por isso a gente concorda todas as crianças menores de 5 anos para serem vacinados. Há 22 anos o Brasil não registra casos de poliomielite. Mas ela ainda existe em vários países. Para continuar livre da paralisia infantil, é preciso vacinar 95% das crianças com idades entre 0 e 5 anos. Mais de 13 milhões de meninos e meninas. Mais de 350 mil profissionais de saúde estão envolvidos na campanha nacional, que recebeu 46 milhões e 600 mil reais na compra e distribuição das vacinas. Nós esperamos manter o Brasil livre da poliomielite e para isso é importante que a população brasileira esteja imune ao vírus da polio. Em especial as crianças, porque as pessoas mais velhas já tomaram várias vacinas. Agora também teve início a vacinação contra o sarampo, o que deveria acontecer apenas em agosto. Mas a vacinação foi adiantada em 8 estados com maior fluxo de turistas, por recomendação do Ministério da Saúde, por conta de uma epidemia na Europa. A primeira etapa segue até o dia 22 de julho, em Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Nos demais estados, a vacina vai ser aplicada dos dias 13 de agosto a 16 de setembro. Nós temos atualmente muitos casos na Europa, em vários países ricos. Então nós recebemos com frequência viajantes que vêm da Europa, sejam eles brasileiros que foram por alguma razão ou estrangeiros que vêm visitar o Brasil e que podem trazer o vírus de sarampo. A segunda dose da vacina contra a poliomielite será aplicada a partir do dia 13 de agosto. O Ministério da Saúde explica que a criança só fica completamente protegida contra a paralisia infantil após receber as duas gotinhas previstas. Os estudantes interessados em conseguir uma vaga em instituição pública pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, têm só até amanhã para se inscrever. O sistema foi criado pelo Ministério da Educação para possibilitar que mais alunos utilizem as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para ingressar numa universidade federal. São 26 mil vagas em todo o país. Podem se inscrever no SISU estudantes que fizeram o Enem no ano passado e obtiveram nota diferente de zero na redação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal do SISU na internet e são gratuitas. Há vagas disponíveis em 48 instituições de ensino superior. São 19 universidades federais, 23 institutos federais, 2 Cefetes, que são Centros Federais de Educação Tecnológica, além de 4 universidades estaduais. Os candidatos devem escolher por ordem de preferência até duas opções dos cursos oferecidos pelas instituições. A lista completa também está no portal. O sistema vai selecionar candidatos para ingressar em cursos já no início do segundo semestre de 2011. A Força Aérea Brasileira e a Marinha enviaram equipes na manhã de hoje para ajudar na busca pelas vítimas do acidente com um helicóptero que caiu na noite desta sexta-feira em Porto Seguro, na Bahia. Quatro pessoas morreram e três continuam desaparecidas. De acordo com a Força Aérea Brasileira, um helicóptero auxiliou nas buscas, cobrindo uma área de aproximadamente 350 quilômetros quadrados. As buscas aéreas foram interrompidas no fim da tarde e serão reiniciadas às seis horas da manhã de domingo. O Brasil está entre os cinco primeiros países que registram o maior número de mortes em acidentes de trânsito. E para atender a uma resolução da Assembleia Geral da ONU para reduzir esse índice, o governo federal aceita sugestões até o dia 30 de junho para o Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária 2011-2020. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os recordistas em mortes no trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra, em média, mais de 38 mil mortes por ano em acidentes de trânsito. Em 2010, o Sistema Único de Saúde atendeu mais de 140 mil internações de vítimas de acidentes. Um custo de mais de 180 milhões de reais. Para mudar esse cenário de acidentes, a Organização das Nações Unidas determinou que o período de 2011 a 2020 seja a década de ações para a segurança viária. No Brasil, em resposta à recomendação da ONU, está sendo elaborado um Plano Nacional de Redução de Acidentes, que estabelece metas em um cronograma de ações interministeriais. O país quer, em 10 anos, diminuir pela metade o número de acidentes e mortes no trânsito. Fiscalização, educação, infraestrutura, saúde e veículo. Esses são os principais pilares onde o plano está fundamentado e através do qual nós pretendemos reduzir em 50% o número de acidentes e de mortes no trânsito. Até 30 de junho, qualquer pessoa pode enviar ao Denatran sugestões sobre o plano, através do endereço eletrônico PlanoDecadaDoTrânsito.gov.br Será muito bem-vinda essa sugestão e nós vamos examiná-la e se for, de fato, importante, vamos adotá-la sem dúvida. O plano deve ser lançado no fim de setembro, na Semana Nacional do Trânsito. Mais informações sobre o plano estão no site do Denatran e o e-mail para quem quiser participar com sugestões é esse que aparece na sua tela. A partir de 1º de julho, emissoras de TV vão ter que colocar no ar duas horas de programas com audiodescrição. O sistema, por meio de narração, ajuda os cegos a entender o conteúdo daquilo que estão assistindo. Veja na reportagem de Priscila Machado. Audiodescrição é um recurso que permite às pessoas com deficiência visual terem acesso ao conteúdo transmitido na TV. Dessa maneira, tudo o que se passa na tela, como por exemplo expressões faciais dos atores e o figurino, é narrado por uma gravação. Nós estamos na casa do César, ele é servidor público aposentado e deficiente visual. E o César já assiste filmes com o recurso da audiodescrição, não é isso César? É, são poucos filmes que a gente tem disponíveis e normalmente eu preciso de ajuda de alguém que traduz a cena que eu não estou entendendo, porque a maioria deles não tem esse recurso ainda. Eu tenho aqui alguns poucos títulos que foi de um projeto patrocinado pela Petrobras. E qual que é a vantagem desse recurso? É que quando você pede ajuda a alguém em casa, é uma coisa informal, são pessoas leigas, né? Aqui não, é um profissional que tenta ser neutro na descrição da cena e não fazer uma interpretação pessoal dele, né? A partir de 30 de junho, as redes de televisão que transmitem em sinal digital vão ser obrigadas a ter pelo menos duas horas semanais com conteúdo em audiodescrição. As TVs tiveram prazo de um ano para se adequar à nova norma. Quais são as possíveis punições para as televisões que não cumprirem? A punição inicial é multa, que varia de cerca de mil reais a 12 mil reais. Caso a emissora reincida, a suspensão seria a segunda penalidade cabível. E reincidindo na suspensão, a emissora poderia incorrer inclusive em cassação da autórgada. O conteúdo deve ser veiculado no horário entre seis e duas da manhã. Com o tempo, vai aumentar o número de horas obrigatórias em audiodescrição, de duas horas semanais em 2011 para 20 horas semanais em 2020. Géssio Passos, representante do Intervozes, organização que defende o direito à comunicação no Brasil, diz que a obrigatoriedade do audiodescrição é um avanço. Mas afirma que o prazo para colocar isso em prática é muito longo. É muito pouco para atender essa demanda dos deficientes visuais, que é uma demanda histórica, demanda presente na vida desses cidadãos brasileiros, que não tem acesso, que sofre pela falta desse acesso, desse direito. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV questiona que ainda faltam parâmetros técnicos para definir qual conteúdo precisa ter audiodescrição. O recurso da audiodescrição é um recurso que envolve um custeio muito alto e nós entendemos que ainda falta mão de obra especializada e qualificada aqui no país para atender toda a demanda que vai ser exigida assim que a norma entrar em vigor. Mas o público que vai ter acesso a esse conteúdo comemora o avanço. A gente fica só perguntando para os vizinhos, para o marido, para a filha, para o gênero, para o neto, o que está acontecendo, né? E assim, vindo para a gente entender, sem precisar de estar perguntando, indagando um e outro, bem melhor, né? E na próxima segunda-feira vai ser anunciado oficialmente o recurso da audiodescrição na TV brasileira. Participam do evento a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, o ministro das Comunicações e o secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. O Ministério das Relações Exteriores anunciou que os Estados Unidos desistiram de recorrer da decisão da Organização Mundial do Comércio, que os obriga a acabar com as barreiras à importação do suco de laranja brasileiro. Em nota, o Itamaraty informa que o Brasil ficou satisfeito com a decisão e confia que os Estados Unidos cumpram as determinações da OMC no prazo de nove meses. O suco de laranja brasileiro está sujeito nos Estados Unidos a uma medida de defesa comercial chamada de anti-dumping, que significa que o produto é vendido no mercado americano por um preço mais baixo que no mercado brasileiro, o que prejudica os produtores e exportadores nacionais. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. O governo federal apresentou o Plano Agrícola e Pecuário 2011-2012. 107,2 bilhões de reais vão ser disponibilizados para o financiamento da produção rural. O valor é 7,2% superior aos 100 bilhões disponibilizados no ano passado. Segundo o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, a expectativa é que a safra de grãos cresça a mais de 5%, chegando a 170 milhões de toneladas. A presidenta Dilma Rousseff lançou a segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida, que vai contratar 2 milhões de unidades habitacionais e investir 125,7 bilhões de reais de 2011 a 2014. A segunda fase do programa prevê ainda a ampliação das faixas de renda familiar, urbana e rural, o que vai proporcionar a inclusão de um maior número de beneficiados, priorizando as famílias de menor renda. Em visita ao Brasil, o secretário-geral das Nações Unidas foi recebido no Ministério do Desenvolvimento Social, para conhecer as políticas de combate à fome e à pobreza desenvolvidas no país. O plano Brasil Sem Miséria foi apresentado à Banco Imun. A ONU, segundo o secretário, pode contribuir na parceria com outros países no campo das políticas sociais. As árvores brasileiras estão sendo contadas por amostragem para a formulação do Inventário Florestal Nacional. O levantamento vai ajudar na preservação dos ecossistemas. Os técnicos, coordenados pelo Serviço Florestal Brasileiro, medem o diâmetro e altura das árvores, coletam solo e material botânico. A expectativa é que em cinco anos o trabalho esteja terminado. No Dia Mundial de Doação de Sangue, o governo lançou uma campanha nacional para incentivar doadores. A meta do Ministério da Saúde é chegar a 4 milhões de doadores até o fim do ano que vem. Municípios com menos de 50 mil habitantes podem se inscrever para a seleção de projetos do PAC Saneamento. Os recursos para obras de água e esgotamento sanitário são do Ministério das Cidades e da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Entre em vigor a lei que cria o Cadastro de Bons Pagadores. O projeto prevê o surgimento de centrais com informações de crédito de pessoas e empresas. Para o comércio varejista, a lei deve diminuir a inadimplência no Brasil ao permitir que clientes com histórico positivo de pagamentos consigam melhores condições de financiamento. Economia aquecida, facilidade no prazo de pagamento. Nas vitrines não faltam opções aos consumidores. Tentação tem, mas a gente tem que ter controle, né? A gente faz orçamento, tem planilhas, então a gente faz orçamento do mês inteiro, a gente sabe quanto vai sobrar do nosso salário e a gente finaliza com compras, mas guardando sempre em poupança. Mas no final do mês, nem todo mundo consegue conciliar as compras com o orçamento. Esse canto fica no vermelho. O orçamento ultrapassa o limite das tentações das lojas. Segundo o Ministério da Fazenda, a inadimplência no Brasil é de 10% e o governo quer favorecer o bom pagador, aquele que está em dia com as contas. Por isso, foi criada a Lei do Cadastro Positivo. A ideia é oferecer juros mais baixos para quem costuma pagar todas as contas sem atraso. Na medida que as pessoas vão tomando conhecimento das diversas operações que uma pessoa faz, como que ela tem honrado suas obrigações, isso pode contribuir para uma diminuição do risco das operações de crédito e para redução da taxa de juros. O consumidor vai precisar dar autorização para ter o nome incluído no Cadastro Positivo. A qualquer momento, ele pode pedir para retirar os dados desse sistema. Uma empresa privada será responsável em gerenciar o cadastro, que vai ter todo o histórico do consumidor. Quando você autoriza todo o seu histórico de transações financeiras, compra com crediário, financiamento, vai ser incluído no cadastro. E também o seu histórico de pagamento de contas de utilidades públicas, luz, gás, telefone, com exceção do celular. A conta de celular não foi incluída nesse momento nos dados do Cadastro Positivo, porque, segundo os levantamentos feitos para os órgãos de defesa do consumidor, o celular é um dos itens que tem mais registro de reclamações por parte dos consumidores. Então, o governo decidiu, em conjunto com os parlamentares, que nessa fase inicial, as informações relativas à conta de celulares não vão entrar na base de dados. O comércio espera aquecer a economia, ter mais segurança nas vendas e ampliar o mercado consumidor. Já tendo as informações que são necessárias para o vendedor, para a empresa, geralmente, que irá utilizar dessas informações, torna-se fácil, então, ele aprovar aquele crédito na hora, sem a necessidade de a pessoa ter que levar a documentação toda que é exigida quando se faz um cadastro, comprovações, tudo mais, que isso requer tempo e custo. A aposentada Sofia se orgulha de ser uma boa pagadora. Ela espera ser beneficiada pela nova lei. Eu acho que é bastante justo que o bom pagador seja premiado. Uma proposta é reduzir juros, negociar prazos maiores. Então, eu acho que é bastante justo que o bom pagador seja beneficiado com isso. Na madrugada deste sábado, duas famílias de agricultores que sofrem ameaça de morte foram escoltadas pela Força Nacional de Segurança de um assentamento em Nova Ipichuna até a cidade de Marabá, no Pará. A ação faz parte da Operação Defesa da Vida do Governo Federal para combater conflitos agrários nos estados do Pará, Rondônia e Amazonas. No grupo de nove pessoas do assentamento, entre adultos e crianças, uma mulher ameaçada de morte é irmã de José Cláudio Ribeiro, morta em maio na região. A Força Nacional de Segurança Pública será responsável pela segurança dos ameaçados. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Uma boa noite pra você e aproveite o domingo. Lembre-se que as reportagens do jornal estão na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música